Olá, tudo bem com você? Espero que cada dia melhor. Se você tá chegando agora ao nosso canal, seja muito, muito bem-vindo. Se você já é nosso inscrito, nos acompanha, gratidão, gratidão, mil vezes, gratidão. Meu nome é Marisa, Marisa Borsari, responsável pelo canal Cigana Isolda, que é a Cigana que me acompanha em tudo que eu faço. Ela me intuiu abrir esse canal pra levar a leitura que vocês sabem que é uma leitura diferenciada, baseada na parte psicológica, com indicação de ervas, de banhos. Então, assim, a Cigana Isolda, ela vem de uma falange que trabalha junto com os pretos velhos. Então, ela recomenda muito, muito o uso de velas, de ervas aromáticas, limpeza da casa. Podem ver que os conselhos da Cigana Isolda é tudo nessa linha. Muita gente me pergunta, você é de Candomblé? Você é de Umbanda? Bem, nenhum nem outro. Conheço os preceitos de ambas as linhas. Fui kardecista desde o berço. Só que a gente começa, quando a gente tem uma espiritualidade forte, a gente começa a procurar por respostas que ninguém sabe dar. E aí a gente sai à procura. A gente vai estudar, né? E eu adoro estudar. Muita gente já perguntou, nossa, você fala bem? Sim. Eu tenho duas graduações, tenho mestrado. Eu tenho outra profissão. Minha profissão não é ser um youtuber e muito menos viver das cartas. Não, as cartas são para auxiliar as pessoas. Geralmente, quem me procura está com um problema muito sério. E a gente conversa, às vezes resolve só no psicológico. Não precisa nem fazer mais nada. Mas o que eu sinto hoje, né? Eu fiz um fichamento, então eu estou olhando nele aqui, para não esquecer. É que nós estamos vinculando muitos dos nossos conflitos com a espiritualidade. Então vamos diferenciar as coisas. Todos nós trazemos um ser individual. Ninguém nasce colado. Existem sim almas afins, que durante várias encarnações vieram juntas. Então tem aquela cumplicidade. Mas nós nascemos e fomos criados individualmente. Somos seres individuais em constante evolução. No direito se diz assim que ninguém morre junto. Por isso existe um termo chamado comoriência. Averiguar quem morreu primeiro, nem que seja por segundos. Então, nós não somos donos, nem proprietários de outras pessoas. Nem mesmo dos nossos filhos. Que nos são dados em confiança. São almas que também já conviveram conosco. Em alguns casos não vieram em busca somente de amor. E todos nós temos para dar em abundância. E de repente a gente se surpreende querendo comandar tudo. A vida do irmão, a vida do esposo, a vida dos filhos, a vida do vizinho. E não é assim. Onde é que termina a minha liberdade? Onde começa a do outro? Então é uma linha muito tênue e muito complicada. E essa invasão de privacidade é que geram os conflitos. Bem como a falta de amor próprio. Quem é que trai? Aquela pessoa que não se coloca no lugar do outro. Que não tem amor. Porque se eu me amo e me respeito, eu não traio o outro. Porque eu não quero isso para mim. É só se colocar no lugar do outro. Eu quero isso para mim? Não. Então não faça. Se eu bato em uma criança, eu gostaria de apanhar de um homem de dois metros de altura? Não. A tua força é muito grande. Dói demais. É, são colocações que eu estou fazendo que dói. Tem gente que choca. Nossa, o que é isso? Para. Respira e pensa. Então, os dois maiores problemas de viver é isso. É o domínio e a falta de amor. Acabou o assunto? Se você colocar essas duas regras na sua vida, tudo vai melhorar. Por que quem ama não fala mal do outro, não faz fofoca, não tem inveja, não rouba, não humilha, não trai, não bate? Pense aí. Segundo ponto. Espiritualidade. Aí, muita gente fala assim, ah, é encosto, é perturbação. Tão vago isso? O que é um encosto? O que é uma perturbação? Já parou para pensar? São energias. Gente, se na nossa casa, a gente não limpa a casa, a casa está uma bagunça, é grito, é briga, é bebedeira. Qual é a energia da casa? Você entra lá e se sente no céu? Não. Porque quem bebe, quem grita, não o faz sozinho. Infelizmente, quando nós partimos, alguns de nós ainda ficam apegados ao órbito terrestre. Tendo alegria em ver discussões, em semear discórdia, em beber junto, em fumar junto, em usar qualquer tipo de droga ilícita em conjunto com você que usa. Ah, mas então a gente tem que ser um santo. Olha, quando está sol, que eu vou à praia com o meu esposo, vocês já viram que eu coloco aí no canal, eu tomo um copo de cerveja. Tranquilo? Não é um vício? Isso aí é lá quando Jesus faz anos. Ah, eu vou numa festa, ter um aniversário? Tomo uma caça de vinho, eu não tomo um litro, eu tomo uma caça. Isso não é vício. Agora você beber todos os dias, beber até cair, fazer escândalo, tirar roupa, aí sim. Aí já é um problema que tem gente junto com você. Tem gente que me procura e fala assim, ah, eu sinto passar mão em mim à noite, eu sinto uma presença no quarto. Isso é normal? Não. Teu sono é sagrado, é o horário que o teu corpo descansa, que o teu espírito procura as zonas evoluídas para estudar, para ter acesso ao seu mentor, ao seu anjo da guarda. Como é que alguém está passando a mão em você? Isso não existe, gente. Não pode. Ou você está com pensamentos muito, muito inferiores, ou você tem contato com alguém que assiste filme pornográfico, coisas assim que atraem tipo de energia. Então não adianta você fazer um tratamento, ah, eu vou fazer um tratamento de desobsessão. Perda de tempo? A obsessão aí está em você? É você que chama. Você vai na casa espírita, faz um tratamento de meses. O médium doa a energia dele para te recuperar, mas o teu pensamento não mudou. Você não fez a tua reforma íntima, você não fez o teu dever de casa. Você continua a mesma pessoa. Então as mesmas energias estarão acopladas a você. Hum? É uma questão de raciocínio lógico. Não tem fórmula mágica, não tem cura mágica. Por exemplo, você me procura no jogo porque você está com uma atrapalhação na área profissional. Ah, eu não paro o emprego, nada dá certo, aí eu vou lá e olho. Você fala demais, você se mete na vida alheia, aí eu aconselho você a ficar quieto. Tá bom, vamos partir para o próximo emprego? Vamos. Faço o ritual que eu tenho que fazer, chamo os elementais, né? Invoco as forças da natureza, que é isso que eu gosto de fazer, para que elas ajam na vida da pessoa. Ah, eu consegui o emprego, eu estou amando. Aí tá. Passa uns 90 dias, a pessoa fala, olha, está tudo se repetindo, os mesmos problemas, já fui transferido de setor, daqui a pouco eu vou ganhar conta. Aí eu pergunto, você fechou a boca? Não. Ah, porque fulana isso, fulana aquilo. Eu falei, vem a cá, você foi lá para trabalhar ou para olhar a vida alheia? Então adiantou eu chamar as forças da natureza, fazer um ritual bonito para aquela pessoa mau emprego, se ela continua mesmo? Não. Setor amoroso. Eu vejo lá, a pessoa nasceu com uma numerologia, que a vida amorosa dela é desfavorável. Gente, não é porque eu tenho uma numerologia desfavorável que eu vou viver sozinha o resto da minha vida. Aí eu vou, converso com a pessoa, faça um ritual, ela arruma alguém. Passa um tempo, ela me procura, ah, mas não deu certo. Eu falo, por que não deu certo? Ah, e ele não me entendia, porque eu queria isso, queria aquilo. Eu falei, sim, em algum momento você falou isso para ele, e aí eu não, eu dava as indiretas. Eu falei, bom, que eu saiba um casamento é construído através do diálogo, agora se você fica de indireta e cobrando aos gritos, não tem quem aguenta. Então vejam que são colocações de bem viver, de bem estar, regras de conviver com o outro, que são fáceis de ser seguida. O problema todo é que o mundo hoje está muito rápido, é muito informação, muita informação, muita informação, e é muita gente prometendo curas miraculosas, né? Ah, e se você fizer isso, você vai melhorar, se você fizer aquilo, você vai melhorar. E a tua mudança interior, como é que ela está? Você está praticando? Eis a questão. Então fica uma reflexão de que do que nos adianta viver na igreja, viver na casa espírita, viver no terreiro, se fora daquele espaço, o nosso dia a dia é o mesmo. A gente não quer mudar, porque a gente acha que está certo, porque a gente acha cômodo. espiritualidade, espiritualidade, gente, é um estado de consciência, de tomada de consciência, para que a gente consiga atingir realmente a evolução. A nossa maior missão nesse plano físico é evoluir, é expandir a nossa aura, é ter princípios, ter valores pautados nesse propósito de evolução. Ah, mas você acha então que somos santos? Não. Todos temos erros, temos defeitos, e como temos? Só que o fato da gente estar corrigindo e não fazer mais, já é uma evolução. Quando eu vivencio uma situação difícil, e eu passo por muitas, vocês não imaginam o quanto, sendo mãe de quatro filhos, de um enteado, tá? Vindo de um casamento onde eu perdi meu primeiro esposo, eu crio os filhos sozinha, o segundo casamento, então vejam, são várias pessoas dentro do mesmo espaço, é a família do primeiro marido, é a família do segundo marido, e parece incrível, eu sou uma esponja, todo mundo me procura. Então, muitas coisas eu tenho que ouvir, me calar, e quando às vezes a gente fala alguma coisa porque tá passado do limite, ah, mas você foi muito dura comigo, eu fui direta, eu fui honesta, mesma coisa, são pessoas que me procuram, né, outros oraculistas, inclusive, ah, eu queria que você me explicasse, tal, tal, a gente vai explicar, a pessoa acha ruim, porque tem uma série de coisas pra fazer antes de abrir o oráculo, você tem que tá limpo, no mínimo, você tem que fazer uma prece, você tem que tomar um banho de folha, você não vai pegando o oráculo assim, abrindo a Deus dará, deixa a espiritualidade chegar, aí fala assim pra mim, ah, mas eu senti uma radiação, fiquei morta de medo, hum, quer dizer, você quer trabalhar com oráculo, você quer ter um canal no YouTube, mas você não quer sentir radiação de nenhum tipo de energia? E se veio ali pra lhe ajudar? Falta do que, gente? Falta de estudo, falta de leitura, falta de percepção, falta de amor, falta de sentimento, e é isso que eu sinto 90% dos casos, então assim, o nosso desafio hoje, indo pra era de aquário, é ser espiritualizado, até mesmo quando alguém fecha o nosso caminho, manter a calma, encarar aquela situação como um acontecimento, era inevitável, e o que fazer agora? Estragar o nosso humor? Gritar? Não! Vamos sorrir, Ah, mas é difícil, é... Há uns anos atrás, eu me irritava, nossa, chorava horrores, não sei xingar, não sei gritar, não sei brigar, mas eu chorava, me acabava, ficava uns três dias sem me alimentar, sabe, magoada, hoje, a pessoa me diz uma coisa, eu olho pra cara dela, e eu dou aquele sorriso, eu digo, ô meu irmão, ô minha irmã, me perdoe, mesmo que eu esteja certa, a pessoa desmonta, na hora, porque aquilo, quando eu disse me perdoe, batendo ela tão fundo, que ela sabe que está errada, doeu, e quando ela vê que depois de alguns segundos eu estou sorrindo, bela e formosa, aí que dói mais ainda, porque o objetivo dela não conseguiu fazer, que era me atingir, me desestabilizar, me ver chorar, me ver desesperada, isso não me pertence mais, como diz aquele bordão da televisão, e não vai pertencer nunca mais, ninguém mais vai me tirar do meu equilíbrio, ninguém mais vai me tirar do meu eixo, ninguém mais vai fazer eu chorar por coisas tão pequenas, pense nisso, vale a pena você se desgastar, por situações das quais você não tem controle, eu vejo muitas pessoas dizendo assim, Ah, meu marido tem outra, você já parou para se perguntar, por que é que ele tem outra? Ah, eu faço de tudo, será mesmo? Hoje na moda do feminismo, a mulherada, simplesmente pega as amigas e some, some para a balada, some para o boteco, eu morei em um país, uma época, que a mulherada dia de sábado, não faz nada, quer dizer, o marido trabalha de segunda a sexta, e sábado é dia do marido cuidar dos meninos, limpar a casa, ela pega as amigas e vai beber até a madrugada, quando não arruma alguém na rua, você acha que esse marido quer ela? Não, ele quer uma mulher companheira, quer assistir filme com ele, Ah, eu não sei cozinhar, não precisa, faz uma pipoca, quando a companhia é boa, uma pipoca é melhor que filé mignon, em vez de sair com as amigas, sai com o seu marido, eu garanto que ele não vai para o boteco mais, agora, se esse homem chega em casa, tem uma mulher que reclama, por que menino fez isso, por que quebrou isso, por que eu estou cansada, porque eu trabalho a semana toda, meu marido também, a última coisa que a gente discute no sábado, é sobre limpeza, e olha que a gente limpa a nossa casa, é uma casa imensa, eu limpo uma parte, ele limpa a outra, porque a cidade onde a gente mora, não existe a faxineira profissional, tá, existe aquela faxineira que cobra dinheiro, mas que limpa só o meio, então a gente convencionou, que a gente limpa por partes, eu e ele, certo, bom, sem reclamação, com amor, é a casa que Deus achou que a gente merecia, então vamos cuidar dela, ela que nos abriga, do sol, da chuva, que nos dá o sono reparador, cozinhar, quando a gente tem dinheiro, a gente come fora, mas quando a gente se aperta, como todo brasileiro que está apertado agora, a gente está cozinhando em casa, como é que a gente cozinha, eu tenho artrose, artrite reumatóide de escuro, sinto muita dor nas mãos, minhas mãos estão constantemente inchadas, o que a gente faz? Ele corta as coisas, e eu vou apenas temperar, mexer a panela, e se for coisa pesada, ele mexe, eu não lavo louça, porque minhas mãos não aguentam, mas a gente faz a dois, a gente come com gosto, então percebam que são detalhes, coisas pequenas, que somam no dia a dia, ah, mas são só dois, vocês não têm filhos, mas já tivemos, cinco em casa, pensem, quatro meus e um dele, como era difícil, e às vezes sai a briga, e a gente descobriu que as brigas não eram nossas, eram por causa, deles. Então fica aí uma reflexão para vocês, como é que a gente cria uma estrutura de amor, de paz, de harmonia, para a gente não se sentir infeliz, respeitando, a liberdade do outro, e amando as pessoas, de forma que a gente não faça nada, que gostaria que fosse feito conosco. A gente volta com o próximo bate-papo, eu espero que vocês tenham gostado, deixem comentários, e pedindo sempre que Deus, em sua infinita bondade e misericórdia, continue nos amparando, nos guiando, nos carregando no colo, nos momentos mais difíceis, permitindo que seus anjos visitem nossos lares, abram suas asas, derramando bênçãos infinitas sobre cada um de nós. Gratidão, gratidão, gratidão.